O quadro mais elevado que do homem jamais se retratou É ferro de joelhos esperando em seu Senhor O quadro mais elevado que do homem jamais se retratou É ferro de joelhos esperando em seu Senhor Mais perto do pó, mais junto de Deus Quanto mais quebrado, mais inteiro Inteiro para adorá-lo Esquecer-me reconhecê-lo Só serei infeliz Se deixar o meu eu destronar o meu Deus Só serei infeliz Se deixar o meu eu destronar o meu eu Só serei infeliz Se deixar o meu eu destronar o meu Deus Só serei infeliz Se deixar o meu Deus destronar o meu eu O quadro mais elevado que do homem jamais se retratou É felo de joelhos esperando em seu Senhor Oh, 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 oh Obrigado.